Fala aí pessoal, tudo bem? Lucas Evaristo na Escuta. Vamos iniciar mais um vídeo da nossa série Como Ficar Rico na Ferrovia. É um título meramente chamativo, mas não quer dizer que isso não possa se tornar uma realidade. Afinal de contas, as inovações podem ser bastante rentáveis. Vid, Uber, Vid, iFood, enfim. Sem citar a Microsoft, que levou a ascensão do homem mais rico do mundo, o Bill Gates, enfim. E hoje é um convite a vocês, mais um, o quinto vídeo e o quarto desafio, para falarmos sobre os maiores desafios que a ferrovia possui atualmente, né? Já falamos aí sobre, deixa eu me lembrar, rastreamento de ativos, já falamos também sobre superlotação em metrô e trem, né? Trem de passageiros. Hoje vamos abordar a invasão de faixa de domínio, né? Faixa de domínio é um termo que ele apresenta algumas divergências no que tange à definição, porque os legisladores, né, criaram várias formas diferentes, desde quando esse assunto começou a ser debatido, para definir o tamanho da faixa de domínio. Faixa de domínio é composta da medição de 15 metros a partir do, da parte externa do trilho, tá? Em 15 metros em direção a, enfim, a saída da locomotiva, né? A saída da ferrovia, tá bom? Então, nesses 15 metros que a gente está definindo aqui como se fosse esse espaço aqui, é uma área ali pertencente à concessão, né? É a área que não pode ser invadida, não pode ser construída, mas existem outras definições em lei, né, feito por legisladores, né, não são ferroviários, que definem que é 15 metros a partir do sistema de drenagem, outros definem que é 15 metros a partir do eixo central da grade, mas o que se tem de, atualmente, de aplicável, de utilizável, é 15 metros a partir do trilho externo, aqui no caso nosso, né? Então, essa área aqui, ela pertence à concessão e ela não pode ser invadida, não pode entrar pessoas aqui, civis não funcionários da ferrovia, sem uma prévia autorização, inclusive crime isso, tá? Mas, principalmente aqui perto da minha casa, a gente sabe que a realidade não é essa. Tem pessoas que precisam invadir a faixa de domínio para entrar em casa. Se ela não invadir, ela não entra. Então, é praticamente impossível impedir que essa pessoa não invada essa faixa de domínio, né? Fora que temos a diferença também de faixa de domínio para faixa não edificável. Aí, isso aí você vai aprender lá no nosso curso com o professor Edmilson, que trabalha aí há mais de 10 anos com esse assunto, né? Não é minha área de especialidade, aprofundamento, né? Eu sou mais para a área de regulamento e operação. Aí, tem que ser com o professor Edmilson. Você pode fazer o curso que está aqui na descrição, tá bom? Já está disponível. Que é Ferrovia e Sociedade, né? É o nome do curso. Mas, enfim. E essa invasão da faixa de domínio, ela gera uma série de problemas para a ferrovia. Problema de atropelamento, Furtos e roubos na beira da ferrovia. Muito usuário de droga na beira da ferrovia. Enfim, uma série de problemas. A ferrovia gasta com segurança privada para monitorar essa área, né? Então, assim, há um problema crescente. E o desafio é como resolver esse problema de invasão. Aqui, próximo da localidade que eu resido, Uma das soluções adotadas pela ferrovia local, que é a MRS, É criar muros aqui, né? De um lado e de outro da ferrovia. De modo a tentar isolar a ferrovia. E para trânsito de pessoas, ela adotou passarelas aqui, né? Que passam por cima da ferrovia. Só que a comunidade local faz o quê? Ela vai passando a passarela bonitinho? De forma nenhuma. Ela abre um buraco nos muros aqui E passa por aqui, no meio da via. Não há o que a empresa fazer além disso. O trabalho dela ela já faz. Constrói muros, constrói passarelas, fica caro. E a comunidade não respeita. Abre buraco no muro e passa por cima e vai para o outro lado. Bem, essa ainda é um ponto de difícil solução. Muito debatido. Custa para a empresa. Custa com obra, com muro, com grade, com passarela, com segurança privada, com câmera. Uma série de custos envolvidos para a solução desse problema que ainda é um desafio. Ferrovia e comunidades locais. Como resolver isso? Quais são as possíveis soluções? Conscientização? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei se isso seria tão válido. Será que todo mundo é conscientizável? Não sei. Será que uma política pública mais dura para essa área? Talvez uma lei invadiu cinco anos de prisão? Não sei. Então, é mais um desafio que ainda permanece sem solução. E quem achar uma solução para essa aqui e fazer uma boa proposta, prestação de serviço em empresa terceirizada, tem a chance de ganhar um bom dinheiro. Ok, pessoal? Por hoje é só. Esse é o nosso quarto desafio. Até o momento temos 12. Então, estamos aqui no vídeo 5 de 13, porque o primeiro foi sua apresentação. deixa o like, se inscreva, compartilhe e até a próxima.